Música Pecha de peligro na naman, namimiligro ang diskarte. Paano mo makakasama ang gusto mo, kung hindi nakikisama ang bulsa mo? Nina, may ilakad ka ba mamaya? Masyadong vague. Labas tayo mamaya. Pecha de peligro nga, di ba? Start small, start small, start small. Lunch break muna tayo. Ayun, break muna. Nina, break na tayo. Break agad? Ah, I mean... Break agad? Bilis na oras no, lunch break na pala. Dadaan ako ng pantry ha, may gusto kang... Water? 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 Yes, thank you. Ah, kahit ano. Water. Okay. Uy! Botay na lang. Ah, hero? Ito na lang kasi natira sa ref eh. Thanks, James. Teka, teka. Rub me, rub me. Jano? Jano Gibbs? No, it's Genie. Genie Gibbs. Ang tangkot mo pala. Ah, hindi no. Katumtong lang ako eh. Wait. Thank you, Master. I am Genie Gibbs. Your budget genie. You get three gifts. Gives? Gives! Instead of three wishes, you get three gifts. Genie Gibbs? Pahingi kami pang lunch. Wala pa kasing sweldo eh. Your gifts is my command! P50 pesos? Oo, pang lunch break nyo. What? Taraan! Shally Savers, Sulit Sarap, Best Sellers. For P50 pesos, P30 pesos, Sulit Sarap. Yan. Lalabas pa kami para bumili. Oo naman. Ako na naman. Alam ko na eh. Gives number two, Masters. I will gifts it to you. Sorry, Master. Yan. Eh, wala. Wow! Have a seat! Oh, thank you, Genie! Ite, magbayad muna kayo. Oh, ah. Yan. Sadali. Parang may kulang. Parang kulang ng entertainment. Oo, okay kami dyan, Genie. Melupun balok atas похi genie. avais tauh. vad baker? Que toilet? Ayah. Hahaha. Have a seat. Bye. Today. A victory. What? Coffee! ral injury. Obviously word Marte. Oh yeah. I'm sorry. I'm sorry. Tchau, tchau. Eu... Certo. Obrigado. Não, não. Jeannie, obrigado. Obrigado, Jeannie. Não, não. Mestre, você tem a pensar em terceiro? Talvez você goste... Eu estou pensando. Eu gostaria de ser mais bonita para o mundo. O que você gostaria de ser mais bonita para o mundo? É difícil. Mas... 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 Jeannie! O que? Jeannie! Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Jeannie! Não, não. Não, não. Não, não. Ah! Ogie? Ai, assim. Tem um pouco. Ah, qualita melhor quente? Oh... Wrong Jeannie? Não, não. Não, não. Não, não. 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 Eu, eu, ela... E às coisasB created as algo Obrigado.